Está certo, estamos sendo atacados, mas só esperávamos um ataque para o dia 9 de inverno. Talvez, mas o que é talvez? Tela quente. A importância, vocês não vão mover hoje. A grande muralha. 9 de setembro de 19. 10 de setembro de 19. 20. 19. 20. 20. 20. 20. 20. 21. 22. 22. 23. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.